Mas a gente continua falando de educação. Educação continua aqui em pauta porque com as escolas fechadas, a alternativa apresentada pela Secretaria de Educação é aula online, com atividades que os professores passam pela internet. Mas será que esse processo está realmente funcionando? Os alunos estão aprendendo? Será que os alunos estão assimilando o conteúdo? E para os pais, hein? Como está sendo esse desafio, Maria Estela? A Ana Vaz, ela fez um bate-papo com esse pessoal. Vamos assistir? Até segunda ordem, as salas de aula permanecem assim, vazias. Aí, por enquanto, a internet virou escola, o professor acabou se tornando youtuber e os pais também tiveram que entrar em ação. Educação em tempos de pandemia. Vamos falar sobre isso, então, com as principais partes interessadas no assunto. Começo com a Pâmela, que é aluna. Me conta, Pâmela, como é que está sendo esse desafio, né? Está sendo uma fase bem complicada. Eu acho que é para todos nós. Mas eu vou falar que estudar pessoalmente é mil vezes melhor que estudar pela internet. Porque você acaba aprendendo mais do que pela internet, né? A explicação do professor pessoalmente é bem melhor. Fala, então, professora. Em nome dos professores, Luísa, começo te perguntando. Como é que está sendo isso para ti? Esse desafio de ensinar sem estar no cara a cara ali com o teu aluno, né? É, a gente que é professor da educação infantil é um desafio bem maior com as crianças menores, né? É uma estratégia quase todos os dias para a gente trazer eles para a gente, mesmo que virtualmente. todo dia é uma estratégia de ensinar o que eles podem ter em casa, brinquedos disponíveis, materiais reciclados. Já está fazendo mesmo as brincadeiras que contribuam com o desenvolvimento deles. E também a gente mantém esse contato, né? Entre escola, família e principalmente os vínculos com a criança, né? Graça, que também é professora em Concórdia. Concorda com isso? Como é que está sendo? Concordo, concordo sim. E ainda assim, no começo, foi mais difícil. Porque mudança de estratégia, adaptação, tanto para nós, quanto para os pais e para as crianças, né? Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Porque principalmente numa escola, com educação infantil mais ainda, nós trabalhamos com uma rotina, né? E nós seguimos essa rotina para a criança conseguir se organizar. E mudou tudo. De repente começou a ficar em casa, de repente não podia mais sair, né? Então começaram as estratégias e os novos planejamentos. A Elaine é mãe, está enfrentando um desafio gigante também, né? Fica uma insegurança, Elaine, em relação a essa certeza de que teu filho está ou não aprendendo de fato? Fica assim, essa questão de tu ter que trabalhar muitas vezes de casa e ter que conciliar a fazer atividade com teu filho, assistir as aulas, isso é bem desafiador. Questão familiar e questão da educação mesmo escolar, né? O ensino escolar. Qual que é o mais difícil nisso tudo, nessa nova fase para ti? É arranjar aquele tempinho para poder realizar as atividades com ela. Esse que está sendo o maior desafio, mas ao mesmo tempo, além de desafiador, ele é prazeroso porque te traz um vínculo maior para a criança, né? E te coloca no meio desse aprendizado que muitas vezes os professores aqui fazem, né? E nós pais ficamos um pouco aluguinhos nessa situação. Tem dias que, por exemplo, a internet falha, cai a internet, o exercício não chega. Teve dia que tu passou sufoco nesse sentido? Como é que está sendo? Eu sempre dou uma olhadinha no site, né? Mas o site, às vezes, trava bastante, não chega atividade. Tipo, essa semana a professora de ciência colocou a primeira, a segunda e a terceira e a quarta atividade no site. Eu só consegui ver a primeira e a segunda, a terceira e a quarta. Não consegui entrar porque ela colocou só que o site não mostrou a atividade no site. E está sendo bem complicado porque a gente acaba perdendo atividade, né? É tempos modernos, soluções tecnológicas, mas tem gente passando sufoco. Olha, para mim não está dando certo porque eu não tenho internet em casa. Então, eu não estou tendo acesso ao material para poder meu filho estudar. Eu não tenho internet em casa, então fica difícil para mim conseguir os conteúdos para poder ele estudar e acompanhar as aulas. Não tenho essa acessibilidade. Mas existe a possibilidade de buscar o material na escola? Como é que tem sido isso? No momento não. Eu enviei mensagem uma vez para ver se tinha essa possibilidade, mas no momento, porque eu enviei a mensagem, né? Na época, não tinha nada programado ainda. Eles estavam ainda estruturando a questão do site, que eles estavam enviando os conteúdos. Mas o material para ser pego na escola não estava disponível ainda. E ainda não está. E ninguém entrou em contato com a senhora? Não, comigo não. Sem acesso fácil à internet? Aí pergunta se o Edu está aprendendo. Não, não dá para acompanhar a aula. Por quê? Problemas também para a dona Soleni. Agora tem uma semana que o meu celular não está funcionando e eles não estão conseguindo mais acompanhar. Entendi. E agora sem internet, enfim, sem celular, como é que fica? Ah, agora estão sem aula, sem conseguir acompanhar. Já dá para as crianças ficarem sem estudar, né? Às vezes a gente tenta passar um pouco, mas... É um desafio e tanto para os alunos, pais e professores. E a pergunta é, como alcançar todo mundo? E garantir que todos tenham acesso à educação? Um desafio, né? Ficou claro aí na fala dessas mães, das professoras, dos alunos, né? Aluninha, o aluninho que participou ali. Não é uma tarefa fácil, né, Fernando? Não é uma tarefa fácil aí para os pais, enfim, para os professores. Os pais não são especializados nisso, né, Maricela? Eles se viram do jeito que podem. Muito dedicados, inclusive. Mas eles não têm a técnica, né? Não têm a técnica.